Quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Galera, dia 16 estaremos com o Rony Motokka na praça Fazendo o projeto Música e Leitura Conto com a sua presença Vá, leve mais alguém Leve um livro que você não está usando Que está na sua estante empoeirando Para ajudar no projeto Contamos com a sua presença Um abraço Música Música Música